Música Dever cumprido com emoção. A Gabriela mostra o livro que ela e a turma do SESI Zona Sul autografaram na feira. Não foi só eu, foi toda a turma, foi todos os quintos anos do colégio. E aí vocês fizeram um livro e hoje teve autógrafo. Hoje teve. Primeira vez? É, primeira vez que eu faço isso. E como é que foi? O que você achasse? Muito, muito legal. Pois depois do compromisso, ela e a madrinha decidiram esticar antes de voltar pra casa. Agora ela fez umas comprinhas, agora sempre fazendo um tempo pra ela almoçar. Tudo pelo centro? Tudo pelo centro, tudo por aqui. Aproveita que tá na feira do livro? Aproveita que tá na feira do livro, vai cinema, shopping, almoça, tudo por aqui hoje. Não são só elas. Muitos consumidores da literatura acabam também buscando o comércio local. Os lojistas, junto à Praça da Alfândega, tiveram dificuldades no passado. Agora conseguiram um recuo das barracas e ganharam espaço para o trânsito dos pedestres. Nesta loja de pets, a regra é encantar novos clientes. Tem curiosidade, olhar algum bichinho, alguma coisa, e aí o vendedor vem e aproveita esse fato. Então é bom ter essa vizinhança aí uma vez por ano. A gerente da loja de perfumes e maquiagens revela que a expectativa é de que as vendas aumentem entre 10% e 12% durante a feira. A primeira impressão é essa, vai tapar a fachada da loja. Mas na verdade não é isso que flui, né? Porque com o público que chega, que aumenta no centro, nós podemos fazer mais divulgação. A gente vai pra porta da loja, divulgar a perfumaria, panfletar. E com isso chama mais atenção e a gente tem um aumento de público na loja. Começa a ver que o centro começa a ter um movimento diferenciado. E com isso traz público também para os restaurantes, para os outros comércios, até mais em torno, mais distante, né? Acaba girando mais, porque as pessoas têm que descer nas paradas mais distantes até chegar aqui. Então é um movimento geral no centro. Os lojistas consideram que eventos no calendário trazem repercussão econômica. O comércio vive de ações, o comércio vive de eventos e de datas. A Feira do Livre é tradicional na cidade. Vêm muitas pessoas de todos os bairros da cidade, vêm a fluir ao centro. E do interior, principalmente da grande Porto Alegre. Mas nós temos de cidades distantes, também vem a Porto Alegre. Isso faz com que esse fluxo de pessoas traga consumo. Consumo nas nossas lojas, consumo até nos bares, hotéis e restaurantes. Mas isso, a roda da economia gira e traz um benefício muito grande para o comércio, que é o que nós precisamos. Transformar o texto literário para quadrinhos, cinema, TV e web. Essa forma de adaptar o texto original, mantendo vivo o autor através de novas narrativas, foi o tema na oficina Literatura em Máquinas Literárias, ministrada pela escritora e roteirista Sônia Rodrigues, filha do escritor Nelson Rodrigues. Você vai fazer uma websérie sobre o Érico Veríssimo, ou sobre o Nelson Rodrigues, ou sobre o Monteiro Lobato. Você tem que saber o que é essencial em cada obra-fonte. E depois você tem que criar o que for necessário que se adapte ao que seja possível no suporte. Então, se você vai fazer Érico Veríssimo, ou Nelson Rodrigues, ou Shakespeare para crianças, você tem que tirar o que não cabe nesse suporte para crianças. Se é uma websérie, você tem que tirar o que não cabe numa websérie. Então, você tem que ser, ao mesmo tempo, super fiel ao autor original e super infiel, de certa forma, ao autor original. A adaptação é uma forma de tornar a literatura mais acessível às pessoas de diferentes idades, diferentes gêneros em diversas partes do mundo. É uma perpetuação de alguém que foi significativo e que você está tentando demonstrar a sua criatividade na continuidade daquele autor. Eu acredito que pode ser bem legal. É um campo muito amplo, dá para fazer muitas coisas para todas as idades, realmente, para quem está começando, até para quem já fez obras próprias e agora quer readaptar de outros autores. E nesta edição da Feira do Livro, a escritora está trazendo uma novidade, o retorno da personagem Emília de Monteiro Lobato. Eu transformei a Emília de Monteiro Lobato, de boneca de pano, numa menina de 12 anos que sai dos livros e encontra a Amazônia desertificada e o Rio de Janeiro destruído. Então, a Emília volta no tempo, na história do Brasil, vem as missões à República Guarani e ela consegue evitar essa distopia, uma fenda no tempo, ela consegue consertar isso. Isso não é uma adaptação, é uma apropriação. Mas eu acho que o retorno de Emília é uma tentativa de expandir a audiência do Monteiro Lobato. E isso vale também. A nebulosidade aumenta e a quinta-feira volta a ser de instabilidade em grande parte do Rio Grande do Sul. Em algumas áreas, a chuva chegou ainda na madrugada. Durante o dia, o maior volume deve ficar concentrado na metade norte, que também pode ter a ocorrência de trovoadas e granizo. Já no oeste e no sul, continua o tempo seco com sol e nuvens. Algumas regiões devem registrar períodos com sol ainda hoje após a passagem da chuva. A temperatura permanece amena em todo o estado. Em Porto Alegre, o dia será chuvoso, com melhoria a mais para o final do dia. A temperatura fica entre 16 e 23 graus. Em Dom Pedrito, na campanha, a mínima é de 13 e a máxima chega aos 26. Nas missões, em Santo Ângelo, os termômetros marcam entre 20 e 27 graus. O pavilhão de exposições da Fenarroz, mais uma vez, é abrigo das famílias ribeirinhas de Cachoeira do Sul. As primeiras vieram para cá na quinta-feira, mas a grande maioria chegou no sábado. Um rapaz disse assim, é, na verdade, vocês estão no lugar errado. A gente entende, só que para onde que a gente vai ir? Há quantos anos esse aqui é o teu abrigo, quando dá enchente? Olha, desde quando eu vim para cá, já acho que uns seis, sete abrigo, porque eu morava em Caçapapa. Eu fui para Cotribar, Cotribar, eu fui para o Delisão, depois para a Fenarroz. É sempre assim, cada vez que vem enchente, eu venho para cá, porque eu não tenho onde ir. Meus parentes também moram na enchente. Por conta da enchente do Rio Jacuí, 18 famílias estão desabrigadas e 24 desalojadas em Cachoeira do Sul, segundo a Prefeitura. A previsão é que este número aumente. Provavelmente ainda possa vir mais pessoas ainda para cá, né? Graças a Deus a gente tem um espaço muito amplo aqui que nos dá condições. Os espaços são demarcados com lonas. Dentro, as famílias acomodam móveis e eletrodomésticos retirados das casas antes da enchente. O pavilhão é a casa temporária de muitos enquanto a água não baixa. Acho que está muito difícil. Acredito que nós vamos ficar aqui em torno, no mínimo, uns 20 dias, né? Dando assistência a essas famílias, né? E também se precavendo se tiver que colocar mais pessoas. A gente está disponibilizando, né? De todo o auxílio necessário, né? De alimentação através da Estasa ali, né? São as cestas básicas ali, né? A gente tem trazido para cá mantimento para eles, né? E dando suporte na volta, né? O que for preciso aí. O rio Jacuí está com 23 metros e 76 centímetros. 5 metros e 70 centímetros acima do nível normal. 130 pessoas até agora deixaram suas casas. Eu ia sair ontem porque eu estava com medo por causa dos bichos, né? E no fim acabei ficando porque eu vi que estava abaixando, mas aí como começou a chover, vou ter que sair. Segundo a prefeitura, estão abrigadas no pavilhão ou na casa de familiares. A localização dos radares móveis nas rodovias gaúchas passará a ser divulgada a partir de dezembro. A Secretaria Estadual dos Transportes pretende comunicar uma vez por semana quais os trechos onde o equipamento ajudará a controlar as infrações nas estradas. A medida está em pauta hoje em reunião de instituições federais e estaduais que avaliam a atuação dos órgãos de segurança e as condições de infraestrutura nas rodovias. As autoridades vão priorizar os pontos de maior movimento durante o veraneio no Rio Grande do Sul, mas os radares poderão aparecer em outros lugares. Legenda Adriana Zanotto